Boa noite. O MG Record começa com uma notícia trágica que aconteceu há pouco no Vale do Aço. Em Ipatinga, dois rapazes foram baleados no bairro Vila Celeste. A polícia militar deu início a um intenso rastreamento em busca de informações e de pistas dos autores dos disparos. As vítimas foram atingidas e caíram na calçada na porta de uma casa. Uma morreu no local e a outra foi socorrida e encaminhada em estado grave até um hospital da cidade.